E aí, turminha! Sabe, hoje eu trouxe uma convidada para participar de nossa aula de matemática. Isso mesmo! Vamos ver quem é a nossa convidada? Eu sei que vocês gostam muito dela. Tchan, tchan, tchan! Olha quem está aparecendo! E a Mônica, que é a Mônica bebê. Isso, a Mônica veio participar de nossa aula. A Mônica tem uma amiga. Quem é a melhor amiga da Mônica? Vamos ver agora? Só um minuto. Ah, estão vendo? A melhor amiga da Mônica é a Magali. Magali e Mônica são amigas. Sabe, turminha, um dia, Mônica e Magali foram fazer um lanche juntas. Veja o que aconteceu. No lanche tinha um delicioso bolo. Quando Mônica começou a partir o bolo, veja o que aconteceu aí. Magali pegou uma parte do bolo. Magali tem muito mais bolo do que Mônica, não é verdade? Agora, veja a Magali comendo frutas. Ela come poucas frutas ou muitas frutas? Isso mesmo, Magali come muitas frutas. Ela sentou em cima de uma pilha de frutas. Então, turminha, agora vamos continuar observando as quantidades. Vamos continuar relacionando o que tem mais com o que tem menos, o que é maior com o que é menor. A diferença entre aquela situação que tem mais elementos, daquela que tem menos elementos. Vamos continuar? Relembrando, nós vimos que a Magali ficou com a maior porção de bolo. Ou seja, ela tinha mais bolo que a Mônica. Que até ficou bem triste, né? Depois, nós vimos que a Magali também tinha mais frutas. Muitas frutas. Vamos ver mais um pouquinho? Você já fez coleção de algum objeto, de algum brinquedo? Ah, eu vou mostrar uma coleção de carrinhos de três amigos. Veja a coleção dos amigos. Eles colecionam carrinhos. Olhando assim, quem tem mais carrinhos? Quem você acha que tem mais carrinhos? Não vale contar. Só de olhar. Respondeu aí? E quem você acha que tem menos carrinhos? Ah, você disse Eduardo. Muito bem. Vamos contar os carrinhos dos três. Primeiro, vamos contar os carrinhos do Diego. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Diego tem oito carrinhos. Vamos ver, Eduardo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eduardo, olha só o que podemos observar. Diego e Gabriel têm a mesma quantidade de carrinhos. Os dois têm oito carrinhos cada um. E Eduardo tem seis carrinhos. Para que Eduardo fique com a mesma quantidade de seus amigos, ele vai precisar de quantos carrinhos? Muito bem. Eduardo vai precisar de mais dois carrinhos. Agora, vejam estes cachorrinhos. Quantos cachorrinhos tem aí? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E vamos contar agora os tigres que eu vou mostrar. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Onde tem mais animais? Cachorrinhos ou tigres? Cachorrinhos. Quantos cachorrinhos tem a mais que tigres? Um cachorrinho. Um cachorrinho. Muito bem. Agora, vejam esta imagem. Eu tenho gatinhos e tenho canecas. Sem contar, o que eu tenho mais? Gatinhos ou canecas? Pense um pouquinho. Muito bem. Você descobriu. São canecas. Eu tenho, vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis canecas. E quantos gatinhos? Um, dois, três, quatro, cinco gatinhos. E então, gostaram de comparar as quantidades? Ver quem tem mais, quem tem menos? Agora, turminha, me conte uma coisa. Vocês se lembram das sequências que nós fizemos? Vamos relembrar? Olha aí a imagem. Nós temos, círculo, quadrado, triângulo. Círculo, quadrado, triângulo. Círculo, quadrado. Qual figura está faltando para eu colocar aí? Muito bem. Está faltando colocar o triângulo azul. Agora, você deverá pegar o seu livro didático na parte de matemática e vai fazer as páginas 20, 22, 23 e 24. Chegou a hora de despedir de vocês. Vamos chamar a nossa convidada de hoje. Mônica, vamos despedir da turminha do primeiro ano? Vamos sim! Tchau, turminha! Até o nosso próximo encontro!